E aí, turma, beleza? Eu já tô aqui no hotel, a minha dor de cabeça melhorou um pouco, acho que eu preciso dormir mesmo pra ficar 10. Aí, pra quem não sabe o motivo da minha vinda a Londres, é porque a Samsung me chamou pra vir aqui, porque amanhã acontece um encontro épico, que é o meu encontro com a Millie Bobby Brown. Sim. Tô muito animada. Vai ser demais, a gente vai produzir muito conteúdo pra vocês, eu não posso dar muitos spoilers, mas assim, eu tô super, super ansiosa, muito feliz, né, pela oportunidade, porque eu já entrevistei uma galera do elenco de Stranger Things, eu não entrevistei a Millie, então vai ser um bate-papo super legal, e... Ai, gente, é isso, é amanhã. Bom, agora eu vou tirar minha maquiagem, botar meu pijama e dormir, porque já é praticamente meia-noite aqui, e eu acordo cedo amanhã, então eu preciso estar pleníssima pra conhecer Millie, né, e eu tô fazendo muitas stories porque é uma viagem completamente diferente das outras que eu fiz, e quando eu anunciei aqui que eu viria pra cá, todo mundo ficou super empolgado, então por isso que eu tô compartilhando com vocês, mas eu tô muito feliz, gente, tô chegando na maquiagem aqui mesmo, sabe por quê? Culpa. Essa noite, essa noite, né, que eu viajei, eu saí do programa, da gravação do programa, e fui direto viajar pra cá, né, aí eu dormi de avião, eu dormi de avião, dormi de maquiagem no avião, e eu tô muito culpada, por isso que eu tô aqui, ó, cirando a maquiláseo. Bom dia, gente, eu tô morrendo de sono, porque aqui é 4 horas antes do Brasil, então são 7h52 aqui, e no Brasil são 3h52, então na minha cabeça ainda é de madrugada, daí eu tô morrendo de sono, e ontem eu não conseguia dormir, porque pra mim ainda era cedo, aí eu dormi meio estranho, mas acho que hoje à noite eu já acostumo com o horário, até pra comer, assim, é meio morrado, mas eu vou tomar um banho pra dar uma despertada, tomar café, depois eu vou pro trabalho, pode ir. Gente, ai, que demais, já tô na metade do job já, já tá terminando, só falta uma parte com a Mili, é, a gente já fez várias coisas juntas, ela é muito legal, e ela se lembra das vezes que ela foi ao Brasil e tal, enfim, tá muito legal, eu já tô aqui, né, prontíssima com o meu delineado colorido, e é isso. Oi, gente, eu fiz uma entrevista hoje com ela, Mili! Oi! Você quer dizer oi aos seus fãs no Brasil? Olá! Eu tô voltando logo! Yay! Gente, a gente tava na rua, tipo, na Oxford Street, que é assim de gente, eu olho pra um cara, quando eu vejo, é o Anthony Mackie, que faz o Falcão da Marvel, dos Vengadores, não tô zoando. Aí, ele passou, e na hora, tipo assim, que eu vi ele, eu fiz assim, ó, meu queixo caiu, isso nunca acontece, eu fiz assim, ó, ele olhou pra mim e riu, assim, que, mano, deve ter sido muito engraçado, foi uma mina, assim, parada, entendeu? Aí, ele passou por mim, e eu não tirei foto, porque eu não queria incomodar, e eu tava morrendo de vontade de fazer xixi há duas horas, e eu acabei de fazer xixi. Essa foi mais uma tour do dia, eu estou chocada com essa viagem, eu, eu, não tenho palavras pra descrever.